E aí jovens, tudo bem? Vamos falar sobre ETFs e por que eu odeio eles. Então, um ETF você vai estar comprando um índice, você vai estar comprando um conglomerado de ações, um conglomerado de coisas que tem um certo valor de mercado. Então, vamos dizer que a gente tem dois principais índices na bolsa, que é o BOVA11 e o IFIX11 para fundos imobiliários. Então, você pode comprar esses índices. E quando você compra um BOVA11, por exemplo, você está comprando pequenas partes de várias ações. Vamos supor, alguém pegou e fez um combo de ações e quando você está comprando esse índice, você está comprando uma parte deles. Tem o BOVA11, tem o IFIX11, tem o SMALL11 para SMALLCAPS, tem o HASH11 que é baseado em criptomoedas, tem vários outros índices aí na bolsa. Por que eu não compro e por que eu não recomendo comprar? Eles falam que é para você ter uma proteção de capital, para o seu capital ficar protegido. Já que esse dinheiro está pulverizado em várias empresas, você não vai ter perca de capital. Mas, ao mesmo tempo, quando alguma dessas empresas paga dividendos, você não recebe nada tendo um índice. Você não recebe nenhuma parte desse dinheiro. Eles falam que eles usam esse dinheiro de recebimento de dividendos para comprar mais ações, para aumentar o fundo e com isso fazendo o fundo se valorizar. Então, eu comparo comprar ETF com comprar uma caixa de bombom da Garoto. Vai vir o Alpino, que é muito gostoso, vai vir o Prestígio, que é legal, mas vai vir aquele Caribe que ninguém gosta. Se você gosta de Caribe, você tem problema. Mas, é basicamente isso. Vai vir empresa boa, vai vir empresa de setor perene, mas vai vir empresa que não é tão boa, vai vir empresa ruim, vai vir coisa que você não quer na sua carteira. Eu tenho um outro estilo de investimento, que a gente chama de Stock Picking. Todos são termos em inglês, mas é basicamente, Stock Picking é você pegar ações. Então, é você escolher os papéis, escolher as ações que você quer e comprá-las diretamente e adquirir elas diretamente. Então, para mim, investir em ETF não é uma realidade, eu não gosto disso. Vocês podem cair nesse papo de, ah, estou protegendo minha carteira, estou investindo num ativo seguro, mas eu não gosto disso. Então, se você quiser investir em um ETF, você foi orientado por mim. A partir de agora, você sabe o que é um ETF e como ele funciona. Beleza? Então, é isso aí. Valeu. Tchau, tchau.